Exatamente. A Prefeitura de Maringá publicou nesta segunda-feira um novo decreto onde regulamenta a prática de esportes coletivos em clubes sociais, associações recreativas, espaços públicos e privados, incluindo as estruturas dos centros esportivos e complexos Meu Campinho. Também ficam autorizadas atividades escolares presenciais. Na semana passada, o governo do estado do Paraná publicou um decreto onde prevê o retorno das aulas presenciais no dia 18 de fevereiro. O decreto também libera aulas de zumba nos salões comunitários, observando sempre a capacidade máxima de 25 pessoas, com um distanciamento mínimo de 2 metros entre os participantes. Também fica liberado o funcionamento de pesqueiros com um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Fica liberado também a partir do dia 1º de fevereiro, se atendidas as condições epidemiológicas, os serviços de mesas e clientes nas calçadas de bares, restaurantes, barracas de lanche, food trucks, caldos de canas e também os ambulantes. Então é bom se atentar que esse começa apenas a partir do dia 1º de fevereiro. Tá aí, portanto, essas são as informações que foram divulgadas pela Prefeitura de Maringá nesta segunda-feira. Roberto Lima para a Jovem Pan.